Obrigado Eduardo, está aí a informação para você via Rede Gaúcha Sátia aqui na Rádio Urapuru. Seguindo por aqui, hora de mais notícia, mais informação. Olha só, olha só essa manchete. Aécio Neves vira réu na Justiça Federal de São Paulo por corrupção e tentativa de obstrução a Lava Jato. É notícia, você fica sabendo aqui. A Justiça Federal de São Paulo ratificou o recebimento de uma denúncia feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra o deputado Aécio Neves e tornou ele réu por corrupção passiva e tentativa de obstrução judicial das investigações da Lava Jato. A acusação foi feita a partir de delações de Joesley Batista do grupo JIF, que afirmou ter pago propina no valor de R$ 2 milhões ao deputado. Também são acusados de corrupção passiva a irmã do senador, a Andréia Neves, um primo dele e um assessor parlamentar do congressista. Em troca, ele teria prestado favores políticos a Joesley. O advogado de Aécio, Alberto Zacarias Toron, afirmou que não há fato novo e que vai provar que Aécio foi vítima de ação criminosa de Joesley Batista. Em março, o STF bloqueou R$ 1,7 milhão em bens do deputado. O caso estava sob investigação do STF e foi transferido para São Paulo após o Supremo decidir que o foro, por prerrogativa de função dos parlamentares, refere-se apenas a crimes cometidos no cargo em função dele. Aécio, na época, era senador e agora é deputado federal. Na decisão de 2 de julho, o juiz federal João Batista Gonçalves, da Vara de São Paulo, especializado em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, determinou que Aécio e outros réus sejam intimados para oferecer resposta à acusação. Então está aí, né? Talvez, para mim, o maior exemplo do Brasil de que esse tal de foro privilegiado é uma vergonha é o tal do Aécio Neves. Todo mundo sabe que ele tem pena para cumprir e esse tal de foro atrapalha a justiça. Uma vergonha que existe nesse país o tal do foro privilegiado, inventado por eles mesmos para se proteger. Eles dizem que é para outra coisa, mas o motivo principal é esse, se proteger da justiça. Dizem que o Aécio vai preso quando sair, quando deixar a política, sabe-se lá quando. Mas vamos ficar aguardando, nos resta apenas aguardar. Não dá para entender como pode ele ser eleito, quem são os eleitores de Aécio Neves. Se bem que lá em Minas o povo teve que decidir entre ele e a Dilma Rousseff, para ter uma ideia. Então está aí, é complicado, realmente difícil de imaginar como alguém como Aécio Neves consegue ser eleito com tanto voto. Sei lá, eu acho que é a mídia. Eu não consigo acreditar que o eleitor realmente acha que ele é um bom político. Para mim é a parte da mídia, é uma pessoa conhecida e o povo, infelizmente, a maioria do eleitor não pesquisa, não conhece em quem está votando, vota no mais famoso, muitas vezes, aquele que é mais conhecido, sem se importar nas consequências, ou sem saber das consequências do seu voto. É o que eu imagino, não consigo entender que todos os votos que ele teve para se reeleger, ou para se eleger deputado, realmente vieram de pessoas que acreditam no político Aécio Neves. Mas enfim, ele diz que é inocente, a defesa também, mas todo mundo nesse Brasil acho que imagina o que vai acontecer com o Aécio quando ele não tiver mais esse tal de foro privilegiado. Aécio Neves, então, vira réu da Justiça Federal de São Paulo por corrupção e tentativa de obstrução a Lava Jato. Aécio Neves, então, vira réu da Justiça Federal de São Paulo.